A Natália está na delegacia onde a família da criança que nasceu morta, lá em Senador Canedo, está prestando depoimento e a Natália encontrou uma outra mulher fazendo o mesmo relato. E aqui, Natália, não parou de receber mensagens. Passou, Luares, minha sobrinha passou por esse problema, induzindo o ter parto normal, ela não conseguiu beber, nasceu roxo e com problemas na cabeça. Até hoje ele não movimenta o braço. Tem aqui dezenas de mensagens a respeito da maternidade lá em Senador Canedo. Então fica aí, gente, é um caso grave. Então eu repito, atenção assessoria de Senador Canedo. Nós precisamos de alguém para esclarecer o que vai ser feito, uma intervenção. Esse tanto de reclamação aqui não é normal. Esse tanto de reclamação não é normal. Agora, infelizmente, alguns colegas jornalistas, quando eles estão aqui na frente da televisão, no rádio, no jornal, aí ele tem um comportamento. Quando ele vira assessor de imprensa, ele fica bajulando as autoridades, ao invés de esclarecer a situação. A gente quer informação lá de Senador Canedo. Eu não quero opinião sobre o meu trabalho. Quem tem que dar opinião sobre o meu trabalho é o telespectador e meus patrões aqui na Record. Então, atenção pessoal do Senador Canedo. Eu quero informação. Quero saber o que vai ser feito para investigar essas dezenas de denúncias. Aliás, você também tem denúncia aí contra a maternidade em Senador Canedo? Manda para mim. Coloca o WhatsApp do Balanço Geral. 982220016. Ou então vai lá nas minhas redes sociais. Estou recebendo aqui um caminhão de reclamação contra o atendimento na maternidade lá em Senador Canedo. Então, o poder público cabe o quê? Esclarecer a história. Não dar opinião sobre o que o jornalista ou apresentador está falando. A Natália está lá relatando um caso. A Natália, inclusive, está com a família dessa criança que nasceu morta lá em Senador Canedo, que acabou de registrar a ocorrência, né, Natália? Exatamente, Eloares. Nós falamos aqui no primeiro momento de um caso que aconteceu no sábado, mas que a mãe se encorajou depois de ver pela televisão o Rafael, que é o pai da Isabelle, que nasceu morta no domingo, contando toda essa situação. Ele veio à polícia hoje, terça-feira, porque ontem, segunda, teve que fazer todo o procedimento de velório, de enterro e tudo mais. Rafael, como é que foi essa segunda-feira para você, para sua esposa, um dia depois de tudo isso que aconteceu? Oi, boa tarde. Uai, para nós foi muito difícil essa segunda, sabe? Pelo fato que a gente já teve, já estava assim, doído por dentro e a gente ainda tivemos que correr atrás de tudo, né, para fazer a liberação. Vocês não receberam nenhum tipo de auxílio? Nada, nada, nada. Nada, nada. Nem orientação sobre a maternidade, nada disso foi repassado para nós. Ninguém procurou vocês para falar, não, vem cá, eu vou ajudar vocês quando uma criança morre, é assim que tem que fazer? Ninguém procurou nós para nada, inclusive a médica que fez todo o acompanhamento dela na hora, não deu nenhuma posição para nós do que tinha acontecido, simplesmente ela se escondeu dentro da maternidade, sabe? Em momento algum ela prestou alguma solidariedade para nós, para confortar e explicar para nós o que tinha acontecido, sabe? Cheguei a questionar sobre isso, cobrei deles lá, mas em momento algum ela falou comigo. Para quem está chegando agora, a gente só vai explicar aqui a história do Rafael, da esposa dele e da bebezinha, era a primeira filha do casal, o nome seria Isabelle, morreu dentro da barriga da sua esposa, porque vocês foram à maternidade várias vezes, chegaram a fazer os exames que provavam que essa criança ainda estava viva, mas na hora, ali no momento final, já não tinha mais tempo. Sim, sim, nós tivemos lá a manhã toda de domingo, tivemos a primeira vez por volta das 7 horas da manhã, com sangramento e já tinha rompido o tampão, sabe? Eles fizeram o toque nela e mandaram nós voltar para casa. Nós retornamos para casa, de imediato ao chegar lá, ela foi no banheiro, tive outro sangramento, sabe? Nós voltamos para a maternidade, eles fizeram outro toque nela e aplicaram o remédio para a dor nela, aplicaram o remédio na veia e mandaram nós retornar para casa. Nós retornamos para casa, mas a dor dela estava muito, por volta do meio dia, nós retornamos à maternidade, ficamos um longo prazo lá, onde foi feito vários procedimentos lá, sabe? Fez o exame do toque de novo e fez o exame do CTG para ver como que estavam os batimentos cardíacos da minha filha. CTG, para o pessoal de casa entender, é aquele exame que não tem imagem, não tem nada, mas é um aparelhinho que o médico passa na barriga da mãe, só para escutar o coraçãozinho, não sai nenhum relatório nem nada, é o médico ali que fica escutando. Aí o que acontece? Colocaram nós lá para fazer esse exame do CTG, mas sai um resultado sim, só que nós ficamos por 20 minutos fazendo esse exame e as médicas esqueceram de colocar o papel para a máquina dar o resultado final, você entendeu? E era o necessário. Isso, então foi 20 minutos perdido, ficamos lá mais 20 minutos para fazer o exame novo e eu percebi que os batimentos da minha filha estavam muito acelerados. Chegamos a questionar com a médica lá, ela falou que estava tudo normal, tudo normal, que enquanto o coração da gente bate uma vez, um do bebê bate três, quatro vezes a mais. Beleza, fiquei na minha. Logo em seguida terminou o exame, ao pegar o resultado, as duas assistentes que estavam junto com a médica se assustaram, sabe? De imediato chamou a médica, a médica olhou, elas conversaram entre si as três e mandaram nós retornar para casa por volta de um e meia da tarde e só voltar a maternidade em caso de extrema urgência. Nós voltamos para casa, ficamos em casa com ela de repouso e por volta das cinco horas da tarde nós decidimos ir à maternidade de novo. Nós já fomos, já estava com tudo dentro do carro para voltar com a nossa bebezinha no braço. Cheguei na maternidade por volta das cinco horas, passamos pelo triagem, procedimento de triagem de novo, fomos atendidos por volta das seis e meia da tarde. A médica tornou a fazer o toque nela e deitou ela lá para poder ver os batimentos cardíacos da neném, só que ao pôr o aparelho não teve batimento. Nesse momento eu já vi que tinha algo errado. Elas se assustaram, não comentaram nada comigo, saíram as três da sala, você entendeu? Conversaram entre si e voltou e mandou nós ir para a outra sala para fazer o ultrassom. Lá na ultrassom... Aí sim foram fazer a ultrassom. Sim, aí sim foi fazer a ultrassom. Na ultrassom, de imediato, elas já viram que o bebê tinha morrido, você entendeu? Eu percebi no olhar delas. Elas saíram da sala as três, a médica mais as duas assistentes dela, sumiram dentro da maternidade. Só voltou a assistente que era boa de álibi para explicar para mim que a minha filha tinha falecido dentro do ventre da mãe dela. Para mim foi um choque, foi uma notícia que eu nunca imaginava em receber, sabe? Ao mesmo tempo eu fiquei nervoso, procurei resposta da médica para saber o que tinha acontecido. Ela se negou a falar comigo e de imediato a guarda municipal já chegou para conter lá os anos, né? Diz que eu estava muito alterado. E com razão. Queria me retirar de dentro da maternidade, eu se neguei a sair, ficar do lado da minha esposa o tempo todo. Mas em momento algum eu vi a médica mais, sabe? Logo em seguida eles propôs duas coisas para nós. Ou induzir o parto dela ou retirar o bebê numa cesárea. Eu falei assim, não, a minha esposa já sofreu muito, não vai induzir o parto dela não. Pode fazer uma cesárea para tirar. Com três minutos eles retiraram o bebê de dentro dela. Três minutos apenas. Poderiam ter feito isso antes? Poderia ter feito isso no meio dia, a hora que viu que o coração dela estava acelerado, sabe? A minha filha passou da hora de nascer. Passou da hora de nascer. Foi em negligência deles mesmo, porque eu tive uma posição de lado do médico legista que fez o exame na minha bebê. Eles falaram que a minha esposa estava com a placenta descolada, que o bebê estava sem oxigênio lá dentro. E o bebê lutou muito para sair lá de dentro, lutou tanto que ele chegou a se enrolar no cordão umbilical e fez o cocôzinho lá dentro. E foi aonde ele ingeriu o cocôzinho e veio a óbito. O que que a delegada, foi uma delegada que te atendeu aqui, né? O que que ela disse, quais são os próximos passos, qual foi a orientação que você recebeu? É, agora é aguardar, sabe? Só aguardar, só ir pegar o prontuário médico lá aqui dela, né? Que vai ser entregue na sexta-feira e trazer aqui pra eles. E agora é só aguardar. E confiar em Deus, porque a justiça de Deus é maior do que todas, sabe? Com certeza. Obrigada, viu, Rafael, por ter tirado um tempinho pra falar aqui com a gente. Não é fácil, tá tudo muito recente. A mãe, é claro, né, que carrega ali nove meses. Tá em casa já ou tá na maternidade ainda? Ela tá em casa muito abalada, abraçada com as roupas da neném o tempo todo. Dando crise de choro toda hora, sabe? E eu tô aí, tô pra cuidar dela agora. A minha prioridade agora é ela, é a recuperação dela. Que Deus possa te fortalecer pra você ser esse companheiro que ela vai precisar agora, porque ele também sente essa dor, né, Oloares? Te viu, Natália. Agora, eu não sei, é tão triste a gente ver uma história dessa. E mais triste ainda saber que esse caso não é único. Olha aqui, ó, minha cunhada quase morreu na maternidade de senador Caneda. Ela fez um parto normal, fez laqueadura pelo umbigo e deixaram o resto de parto dentro. Tive que abrir a barriga dela. Oloares, meu filho... Tive meu filho na maternidade lá no Caneda, quase morri. Fiquei mais de doze horas em trabalho de parto. A médica forçou o toque. Gente, muita... Uma amiga minha... Teve a neta dela também, perdeu o neném. Essa mesma maternidade tem dois meses. Senador Caneda não quiseram fazer a cesariana e o neném morreu. Se fizesse a cesariana, poderia ter salvado a criança. A minha tia foi fazer uma cirurgia na maternidade do Caneda retirada do útero. Acabou saindo lá com o intestino perfurado. Ou seja, são dezenas de denúncias que eu estou recebendo aqui. E por isso eu falo, é preciso criar um mecanismo de investigação. Todos vocês que foram vítimas, tem parente que vocês acham que foram vítimas. A gente não está julgando, falando que aconteceu, não. É uma denúncia. Procure a polícia. A polícia vai investigar todas as denúncias. Então você que acha que foi vítima, acha que teve negligência, procure a polícia civil, a delegacia, para registrar a ocorrência. Obrigado, viu, Natália? Obrigado. Nossa solidariedade a essa família. A mais uma família que, infelizmente, traz denúncia contra a maternidade. É um caso sério. E eu volto a dizer, a Secretaria de Saúde de senador Caneda precisa abrir uma investigação para ir atrás de todos os pacientes que passaram por lá, porque certamente vão ter uma surpresa como essa que eu estou tendo aqui.